Fala nação rubro-negra, vamos ver agora os melhores momentos de Flamengo e Aldax, Flamengo 2x1 em cima do Aldax, Lázaro jogando muita bola, os diretos autorais do Dan da Imagem estão na descrição desse vídeo e é nóis, ação rubro-negra, vamos lá. Rafael Martins, a bola está rolando no estádio da Cidadania. Aí a Rascaeta, a igreja passa o lançamento, é mais à frente para o Pedro, a bola muito forte. Aldax tenta o domínio para Lázaro, Pedro escondou, é para o Gabi, a mercura foi feita, a Rascaeta bateu em cima da defesa, ela sai pela linha de fundo, escanteio para o Mengão na roubada de bola, o Pedro. E o Carlinhos abre bola na esquerda, Aldax sentando, desceu, cruzamento para a área, tem um toque de cabeça, ela passa à esquerda do Hugo, na marca de 5 minutinhos, o Mengão atacou e agora foi a vez do Aldax, hein, Rubro Petty. É isso, é o M3 do Hugo. Esse aqui do Aldax, olha o contra-ataque, chega para Lúlio Pereira, não conseguiu chegar, Aldax, ataca com ele, o Hugo Sancho bateu para o gol. Mateuzinho, olha o toque, o Mengão triangulando com a Rasca, entrou na área, tocou para o meio, o Gabi bateu, para a defesa do goleiro Max. Aos 7 minutos, na grande chance do Flamengo no jogo, na triangulação, o Mateuzinho recebeu na direita, o Clube Burgos da Espanha, atual campeão da competição. Aqui vem o Mengão, bola pelo alto, corta, olha o chute do Gabi, ela passa à esquerda do goleiro Max, na tentativa de ataque do Mengão, estava por ali o Pedro. O Tiagão cortou, o Gabi emendou, de primeira ela passa, Lázaro, a tabela com o Gabi, olha o Tiago Maia batendo para fora. Aos 16 minutos, na boa construção, no ataque com o Bruno Negro, o Felipe desaparecendo lá na frente, Lázaro arrasca, o Gabi no corta-luz. 20 minutinhos, vai para cima deles, Lázaro é o garoto do Ninho, Lázaro botou na frente, arriscou para o gol. Para a defesa do Max, e uma pancada do Lázaro, hein, parecia que estava ali devagarinho, encheu o pé, hein, Fernando. Mateu muito bem na bola, teve um desvio. Um pouquinho da área, Pedro mais centralizado, esse é o Lázaro, passou do primeiro, pôr uma bola para o Gabi, cruzou para o meio-tido. Todas as informações, já tem que close nessa temporada em duas partidas, aqui o Dax ataca, bola para o Carlinhos. Léo Pereira na cobertura, olha o Carlinhos, tentou dar um chapéu para o Lázaro, jogado de efeito em cima do Léo Pereira. Tenta sair jogando lá, colocando para a lateral. 31 minutos, é o Flamengo pressionando, o Flamengo tentando. Andréas, arriscada aí, Andréas, bateu para o gol, para a defesa parcial. Em dois tempos do goleiro Max, se está difícil com essa tabelinha, com a bola aérea, um chute de fora da área, pode ser uma boa alternativa, hein, Pertém? Tem a segunda melhor defesa do campeonato do Carioca, aí o Pedro teve poucas oportunidades no jogo, mas quem sabe agora, para a batida e defesa do Max. Ed para a galera cantar mais alto, camisa de número 21. Na jogada individual, Pedro que tem esse um contra um. E aqui vem o Mengão, buscando o primeiro, Gabi levantou, Mateuzinho bateu para fora! Aos 35 minutos, mais uma chance do Flamengo. Na tabelinha, pelo lado esquerdo do Gabi, tabelou, cruzou. Vai, Mateuzinho, bate bonito, bate ela. Semivoleio, bateu para o chão, ela quicou e foi. O toque é para o Misael, aberto pela canhota, 41 minutos. É o Odax, atacando outra vez, olha o chute, desvia no Léo Pereira. Sai pela linha de fundo, escanteio para o Odax na canhota. Jogadinha que começou por ali com cobrança. É o Hugo, camisa de número 11, levantou para a área, para a defesa do Hugo. Aos 41 minutos, uma defesa estilo handball do goleiro rubro-negro. Na cobrança para a área, queima a roupa, né? Se esticotou do goleirão rubro-negro, se lamenta. Tem que fazer a segunda, pegar a bola, tem que fazer a falta. Tem que parar a jogada, porque fica um espaço muito bem para trás. Aqui o Mengão de novo, Lázaro para a Gabi, bateu para o gol! É para comemorar... Gol! Amigo! A posição era legal. O Gabi bateu, cruzou. Eu não sei, eu sei que ele finaliza... Ficou zero para o Odax, cruzamento, bola para a área, tirou mal o Mateuzinho. Olha o chute lá atrás! Na bobeira da defesa, rubro-negro. O Odax desceu, devagarinho, cruzamento, Mateuzinho tirou mal. A batida para a fim direita do goleiro Hugo. Giro de merda, é o camisinho de novo, é o grande alemão da equipe da Odax. Também posicionado o Lucão, bola para dentro do Dário, o toque do Lucão para fora! Pegou meio que no susto o zagueiro da número 3. O nosso croca, Renzo, José, toda essa galera boa interagindo e participando, valeu! Hudson também acompanhando, valeu galera! Aqui vem o Mengão, olha o chute do laço! As fincas rodadas, viagens, muita coisa pela frente. Aqui o Arrasca, entra na área, cruza para o meio, sobrou para o Pedro! Escorou no pivô, Andréas bate em cima da defesa, a bola está viva! Pedro vai para o combate! Vem Andréas para a cobrança, levantou para a área! E o desvio é para comemorar! Gol do Flamengo! Na cobrança do Andréas Pereira, que jogou para dentro da área e o Thomas caiu. Olha o Aldax, é a minha só. Olha o Aldax jogando, chute para fora! A batida do Fernando Medeiros. Ela passa à direita do Hugo, tentou o Carlinhos. A finalização do Fernando, mas sobre o gol. Esmigol e Julia Corson, diretamente do Egito. Aqui, olha o Aldax atacando o Hugo para fazer a defesa. Isto atirou, Bueno toca para trás. A tabelinha vem a pancada em cima da defesa do Flamengo. O Flamengo de apagão ali. Ali, olha o Marinho. Fez contra. Aqui o Arão. Passe para a Gabi, acelera. Vai daí, Gabi. Arris, comprou o gol! É difícil realmente lembrar aqui. 20 minutos. Vamos lá, amigão. Para fazer o terceiro e ficar bonito. Lázaro domina. Jogada individual. Para fora! Chamou para dançar o Lázaro no corte do Cleiton. O Pedro dominou. Nem dominou. Só amaciou para o Lázaro. Mas chegando também para o Rio Marinho. Ele preferiu na jogada. O que eu tinha observado. Foi isso também que o árbitro observou. Descantei cobrado. Andréas levantou. Arão subiu. Para fora! Pressãozinha do Mengão depois da parada técnica. Aqui 25 minutos. Já passamos da metade do segundo tempo. 2 para o Flamengo. 2 para o 1. Olha o perigo. Olha o Aldax atacando. E o gol! Hugo Sancho batendo para o fundo da rede. Aos 26 minutos do segundo tempo. A bobeira da defesa da futebol negra.